No âmbito dos 63 anos da criação dos bombeiros voluntários de São Vicente, a corporação promoveu este domingo uma atividade de despedida das férias para 80 crianças e adolescentes da ilha. Entre as ações realizadas, noções de primeiros socorros e combate a incêndio. Domingo, do último dia das férias letivas, 80 crianças de São Vicente tiveram uma manhã e início da tarde de frente no comando dos bombeiros municipais. Em quatro espaços, os bombeiros por um dia visitaram o quartel, tiveram noções de primeiros socorros e de combate a incêndio, manobras nas viaturas, superação de obstáculos e demonstração de rapel. Não te dás só diversão, mas não te dás conhecimento também para te levar para seus familiares, para seus comunidades, tudo que é escola, vizinhança. Isto é para poder saber uma primeira assistência em qualquer caso, em qualquer ocorrência. Não te dás entrar no face da escola, não te transmitir as mensagens também de segurança, cultura de segurança, o que é que eles podem fazer, o que é que eles podem fazer dependendo de determinados ambientes. E no nosso projeto, que é de ficar superando, não tem outros projetos, não te receber exigida de férias, mas o quartel é aberto durante um ano para as escolas, para jardins, para várias instituições, e também não tem projeto com adultos, não tem projeto que é um dia mais bombeiro, onde é que isto também pode ajudar a laboral, isto passa ali de fazer algumas atividades, conhecimentos, não te dizer que as coisas flash do dia a dia, que as coisas mais curriculares, onde é que não te vai transmitir conhecimento. O bombeiro não precisa disso, porque quando mais pessoas estiverem para a parota, é melhor para nós. Quando uma pessoa já pode pôr uma pessoa numa posição lateral de segurança, não te ensinasse qual é o momento que isto deve pôr, então, para nós é mais benéfico, para melhor recuperação de pessoas, não te ali para salvaguardar a vida de pessoas, bens e o meio ambiente, então, não te dizer, nós máximo. No âmbito dos 63 anos da criação dos Bombeiros Voluntários São Vicente, as crianças que participaram das atividades gostaram das despedidas das férias letivas. Gostei mais do rapel, mas já aprendi uma coisa sobre o rapel, que significa uma palavra francesa. Para além do rapel, o que é que vou gostar mais? Só o rapel. E o que as outras coisas que vou fazer? A avó sabia a maneira que o Bombeiro estava a funcionar? O que é que está a fazer? Na parte dos equipamentos. O que é que é que vou aprender de primeiros socorros que nunca sabia ainda? O que é que vou aprender de primeiros socorros que eu nunca sabia ainda? Naqueles atividades não fizemos aula de rapel, não conseguimos viatura, como quisermos utilizar para primeiro socorro, também no combate de incêndio. Mas o que mais que me gostava foi analisar viatura, aprender o que é que tem de viatura, que é de ferramenta, o que é que pode ser utilizado para combate de incêndio e ajudar pessoas. Aquele primeiro socorro, já vou te achar aquelas coisas que vou aprender ali, já vou te saber se alguém tiver de passar mal, já vou te conseguir ajudar? Sim, quis técnica, aprendiz, já vou te saber uma hora se alguém tiver de passar mal, já vou te ajudar. Todas as crianças dos 6 aos 15 anos, inscritas pelos encarregados de educação na página do Facebook dos Bombeiros Municipais de São Vicente, até sábado, puderam este domingo participar da atividade de despedida das férias.